Voz de Cama Voz de Cama Voz de Cama Aqui estamos nós, comprometido para mais um Voz de Cama Extended Version Director's Cut Sim, terem a graça Ana Marcoli junta-se a nós o Hélder Bertolo porque, se bem se lembram Que lembram-se A malta mandou-me imensas mensagens O Hélder é professor universitário é presidente da Opus Diversidades e é bissexual, isto é particularmente relevante no sentido em que um ouvinte nosso nos colocou algumas questões nós, obviamente, que num programa que fala sobre relações, especulamos imenso e como duas pessoas cis, hétero somos bastante convencionais às vezes nas nossas apreciações porque não fazemos o máximo para nos metermos nos sapatos alheios mas não estamos efetivamente com eles calçados e por isso mesmo precisávamos de quem nos viesse ajudar a responder a esta e outras questões e a falar também da vida e da relevância do percurso do Hélder e se calhar começamos Bem-vindo, Hélder Bem-vindo, Helder, obrigada por teres vindo Obrigado a vocês pelo convite Muito, muito obrigada pela tua presença Estávamos mesmo por aqui acalentar as angústias do nosso ouvinte cujo nome inventámos era Tiago Ele é que inventou Ele disse que queria o nome Tiago E nós demos o nome Tiago Exatamente Sim, acho que pode ser um bom ponto de partida Hélder, mais uma vez obrigada por estares aqui Acho que pode ser um bom ponto de partida porque acho que a partir, lá está partindo aqui deste email depois também nos poderás dar a tua perspectiva da tua própria vivência e do trabalho que tens desenvolvido que é incrível aquilo que eu estive a ler e eu quero muito ouvir-te falar sobre isso Vamos então ao email Dizes-nos o nosso ouvinte Quem ouviu a semana passada foi ouvir de novo o email mas acho que faz todo o sentido Olá, Ana e Tânia Começo por vos congratular e agradecer pelo ótimo serviço público que nos prestam O meu nome verdadeiro não é Tiago mas gosto do nome serei Tiago se deixarem e nós deixamos Nós deixamos tudo Exatamente Chamo-me Tiago tem 30 anos sou um homem cis, bissexual totalmente fora do armário já há vários anos No flerte com homens a coisa vai de uma forma e com mulheres vai de outra No geral os homens são mais informais e as mulheres mais formais no conteúdo na forma e no tempo Suponho que isto venha de um lugar mais global de sentimentos históricos de comportamentos de género uns ocupam e falam e as outras ouvem e esperam O que fazer para mudar isto? Isto é a primeira questão e ele continua O segundo tópico que gostava de abordar tem a ver com a bifobia Sinto que muitas vezes somos vistos pelas mulheres heterossexuais até mesmo as que à partida seriam bem resolvidas como menos homens ou não são para relação séria e portanto às vezes o tópico bissexualidade nem vem à conversa já com esse receio a certa altura penso se isto não é um tópico para estar à vontade com esta pessoa então também não vai ser a pessoa que certa quase de certeza Com os homens homossexuais sinto-me interpretado muitas vezes como mais masculino e portanto um fetiche Esta discriminação por parte de tantas pessoas destes dois grupos é constante Como combater? Há dias em que a espada fica a um canto porque não há paciência já para não falar no apagamento silenciamento e invisibilidade tipo sim ok és gay ou bi é a mesma coisa ou então está bem bi és gay se quase só te relacionas com homens és gay e por aí vai Cresci sem referências bissexuais estamos em 2023 e elas continuam a ser raras quer na ficção quer na vida real desta sugestão de convidarem para o voz de cama uma pessoa bissexual obrigada sendo que e deixa-me só fazer aqui esta nota eu li que tu atualmente me identifico com pansexual mas gostava que nos falasses um bocadinho sobre isto e comentasses este e-mail ok bom mais uma vez muito obrigado pelo convite eu estou de facto com voz de cama mas estou para radiofónico trabalho muito à noite e então ainda estou com aquela voz bom sim a primeira coisa eu comecei-me a identificar como pansexual porque apesar de a bissexualidade não implicar qualquer tipo de binarismo ou seja pessoas cis havia algumas pessoas que achavam que era mais uma coisa a forçar o binário e como eu tenho capacidade para me sentir atraído afetivamente emocionalmente sexualmente por homens e mulheres cis homens e mulheres trans as pessoas não binárias daí o pan tapa tudo e portanto exatamente agora há aí coisas muito muito importantes eu acho que hoje em dia as pessoas bissexuais continuam a ser invisíveis continuam a haver imensa bifobia mas acho que apesar de tudo pelo menos falo de mim temos um lugar de privilégio que as pessoas trans não têm por exemplo agora há aí alguns aspectos fantásticos estão-se a rir-te imenso ou seja sim sim isto é assim é pois é basicamente para pessoas gays homens cis gays os homens bissexuais são gays não assumidos são gays que não serão do armário está bem tu és gay claro que és gay não tens é coragem para assumir mesmo como quando há uma relação de anos não é certo com uma pessoa do mesmo sexo não isso não estás bem resolvido ou então querem a prova e a prova de ser bissexual é ser um maluco é não ter capacidade é não ter capacidade é baixa tudo indiscriminadamente mas tem de ou seja se eu tiver uma relação como tenho neste momento com a mesma pessoa há oito anos já não sou bissexual porque na ideia na cabeça das pessoas ser bissexual é hoje estou com um homem amanhã tenho que estar com uma mulher porque senão é para ir provando constantemente sim e provando os dois aspectos provando-lhe a do bico provando aos outros e demonstrando e isso de facto é complicado eu costumo dizer que as pessoas bissexuais são unicórnios também são um bocadinho aqueles seres que não existem porque as pessoas hétero têm alguma dificuldade em perceber como é que isto funciona e as pessoas homossexuais também e portanto nós estamos ali num limbo numa fase é um erro muito básico porque é como se a tua relação atual fosse aquilo que te define tu agora estás com um homem então és gay pronto daqui a cinco anos estás com uma mulher pá é então não afinal é heterossexual e com uma coisa engraçada Pet foi uma Patrícia que esteve no programa com mulher bissexual casada com um homem no programa no programa do tabu do tabu exatamente e hoje em dia identifica-se como pessoa não binária e por isso não estou a usar pronomes certo para pet mas aquilo que ela dizia basicamente era quando eu estou com uma mulher sou lésbica quando estou com um homem estou curada é essa a ideia que há e depois há claro duas mulheres nós podemos ir a vários fítios mas vamos à pornografia praticamente não há nenhum filme pornográfico hetero que não tenha uma cena com duas lésbicas ah sim sim é um fetiche fantástico mas não há nenhum com dois homens é verdade porque basicamente a pornografia é feita para homens isto não significa que as mulheres não gostem mas as mulheres têm esse papel quando o Tiago falava aí se havia ou não um lugar histórico eu dou um exemplo quando faço formações sobre pessoas demissexuais já falamos aqui disso as pessoas assexuais são pessoas que não têm desejo sexual não quer dizer que não tenham relações estáveis que não possam inclusivamente ter filhos e ter por vezes relações sexuais mas em princípio não têm demissexuais eu digo são as mulheres porque para a sociedade em geral uma mulher só tem líbido quando está apaixonada é verdade porque é isso que nós aprendemos uma mulher não se masturba uma mulher não pode usar instrumentos de prazer vibra dor satisfier nada não é só quando se apaixona e portanto para a sociedade em geral a mulher é demissexual acho que é uma forma muito boa de explicar o que é admissexualidade porque é a ideia depois o outro lugar se vocês repararem as mulheres e por isso a ideia de que usar plurais masculinos fomenta machismo e as pessoas continuam a não perceber há imensos estudos há imensos vídeos feitos com criancinhas em que se pede para desenharem uma pessoa médica uma pessoa bombeira uma pessoa pilota de um caça estou-me a lembrar agora de um programa da BBC e elas representam logo homens desde muito pequenas as profissões já estão e há inclusivamente estudos que mostram que há menos porcentagem de mulheres nas ciências tecnologias matemáticas e engenharias muito a ver com a forma como brincaram porque os brinquedos ajudam a desenvolver uma série de capacidades a gente atribuiu muitas vezes a talentos naturais já porque os homens têm talentos ináticos mais para ciências já falamos aqui inclusive de um livro muito bom que refuta esta ideia que é o cérebro e género em que mostra exatamente que tem grandemente grande parte a ver com a educação que tens os brinquedos que são disponibilizados aquilo que te permitem fazer o enviesamento é muito subtil e acho que até já falámos aqui não sei se foi com a Guadalupe e eu tenho um filho muito pequenino tem 3 anos e a forma como desde logo se trata um bebê rapaz de um bebê rapariga com um tipo de linguagem carinhosa completamente diferente interação física como é que é campeão é logo desde o início desde o início eu vou falar novamente na BBC não tenho cota na BBC tem uma série de programas que eu costumo usar uma série de vídeos muito curtos e tem um que mudam pegam em duas crianças de géneros diferentes e põem-lhes roupas trocadas e pegam em pessoas que educadoras e educadoras de infância imediatamente às meninas que na verdade são meninos dão bonecas dão coisas que remetem para dentro quietinha a bonequinha o pratinho a cozinha há aquelas crianças que acham que são rapazes as pistolas o cavalo os puzzles o sujeito a bicicleta e as pessoas não percebem que estão a desenvolver capacidades e a impedir que essas capacidades se desenvolvam só para acabar aquilo de há bocado porque eu começo a falar imenso e depois quando nós falamos dos plurais nós continuamos a dizer o sexo fraco quando falamos de mulheres e se vocês repararem e por isso também começo sempre a falar sobre feminismo nas formações LGBT aquilo que é mais criticado nos homens nos homens gays é quando se parecem com mulheres um homem gay que parecem hétero está tudo bem aliás nem parece nada aquilo sim sabes estar não vem cá com aquelas mariquices porque parece uma mulher tudo o que faz se aparecer desde pequenino como tu dizias é o mariquinhas pede salsa faz-te um homem não choras e portanto tudo aquilo que possa fazer com que um homem pareça mais feminino é errado é fraqueza uma rapariga que joga a bola e suba às escadas e suba às árvores é uma maria rapaz não tem a conotação tão negativa que tem o feminino num rapaz e de facto esse lugar de que ele falava de porque é que as relações com mulheres eram um bocadinho mais eram um bocadinho diferentes das relações com homens tem muito a ver também com isso essa ideia as mulheres esperam não é? ele diz isso as mulheres esperam tem a ver com isso também com esse recato a que são obrigadas a ter de serem menos proativas de serem mais passivas no processo de solução ainda hoje quando as pessoas dizem ah é tudo à vontade eu imagino uma ceia de Natal uma família com dois irmãos gêmeos para terem exatamente a mesma idade e um rapaz está a falar das relações que teve com raparigas e até diz que foi para a cama com uma ali não sei onde ou na mata e agora mas vão ir a dizer o mesmo sim as reações são totalmente diferentes e depois dizem que não é preciso lutar por mais nada porque já está tudo não está e é ótimo que este programa seja feito por duas mulheres porque há falta ainda a Helena Ferro Gouveia ontem partilhava uma coisa tristíssima porque há mulheres agora a comentarem mais política e a comentarem inclusive a guerra não é? e a Helena faz um trabalho extraordinário mas como se veste e foi à festa da TVI os comentários de homens óbvio era a gozarem como é que aquela pessoa que estava com aquele vestido de noite podia comentar a guerra claro sim sim incrível sim como se a tua imagem lá está mais feminina eventualmente mais sexualizada até não sei não vi o vestido mas isso te retirasse propriedade propriedade intelectual para falar sobre os temas e isto acontece nas mulheres porque eu não vejo isto acontecer num homem aliás mesmo que seja mais arrojado isso geralmente não lhe retira essa credibilidade e no caso das mulheres isso acontece frequentemente aliás estás a dar esse exemplo que é super recente e é muito triste ou seja a luta continua mesmo ainda não está nada garantido de todo nós continuamos a sofrer esse tipo de discriminações regularmente em todas as esferas na política mulheres a comentar guerra mulheres a comentar futebol acabámos de entrar no mundial a equipa feminina a equipa de futebol feminino é verdade foram apuradas exatamente tudo isso ainda é super invisibilizado do descredibilizado estamos aqui na luta e que bom ou seja mesmo não sendo parece que não é um tema ligado à população LGBT eu vi que tu usavas a expressão população e não comunidade ainda assim é também não é? porque este espectro entre o feminino e o masculino e tudo o que se compreende no meio informa tudo informa os comportamentos até alguma discriminação dentro da própria população porque estão competentes emangados nós tivemos um caso há muito pouco tempo com a Keila Brasília e com o Transfake e tudo isso a transfobia em pessoas LGBTQIA+, especialmente em homens cis gays é impressionante ainda não perceberam ainda não perceberam o que é que é aquele local ainda não ganharam empatia suficiente acham que aquelas pessoas nos estão a dar mau nome à população LGBT aliás isto não é de agora eu lembro quando comecei a fazer o Paralá do Arco-Íris fiz um programa sobre marchas e a importância das marchas que ainda está nas plataformas está no Youtube podem ver sim 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 ainda podem ver eu já não gravo episódios há um ano tem que voltar tenho que voltar mas os que lá estão valem a pena especialmente pelas pessoas convidadas e havia pessoas que quando souberam que eu ia fazer o programa eu anunciei o tema seguinte e me mandaram e eu nunca tive um tema a criar a originar mensagens tão negativas eu lembro-me de um que era um casal que vivia penso que em Braga eu sou gay assumido estou casado com o meu marido e agora vem para essas malucas na marcha dar-nos má nome estragar esquecendo-se e eu acho que as pessoas esquecem-se de ir às fontes esquecem-se de estudar um bocadinho de ler um bocadinho quem lançou a primeira pedra em Stonewall primeiro é preciso que as pessoas saibam porque é que é junho é o mês do orgulho exato as razões históricas porque é que em 69 houve o que aconteceu em Stonewall foi um mutim não foi um passeio não foi um piquenique foram as pessoas que já estavam tão fartas que naquela noite rebentaram mas rebentaram porque as mais fartas de todas principalmente a Marcha e a Sílvia eram duas mulheres trans trabalhadoras do sexo racializadas ontem celebrámos enfim o 17 aniversário da morte da Gisberta e que tinha as camadas todas era uma pessoa migrante era uma mulher trans trabalhador do sexo consumia substâncias estava lá tudo não é? estas camadas todas 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 e de facto as pessoas se soubessem as pessoas se soubessem que nem todas são como elas querem porque para a sociedade é muito tranquilo que as pessoas homossexuais gays e lésbicas não o pareçam pareçam hétero é muito tranquilo que as pessoas trans pareçam cis sejam passáveis não afetem uma ordem não sejam disruptivas exatamente quando isso acontece estragam-lhes os planos vamos estragar os planos estragam os planos e por isso uma mulher mais masculina uma lésbica mais butos um homem mais infeminado uma mulher trans que não fez cirurgias ou que começou a fazer uma transição mais tarde porque não se sentiu necessidade ou porque se sentiu mais tarde e portanto não há capacidade médica ou cirúrgica para atingir aquele ideal está tramada tudo que não vai ao encontro daquela imagem que nós esperamos se eu não te consigo encaixar tão facilmente na caixinha encaixar na caixinha aqui mulher aqui homem aqui mulher lésbica aqui homem gay tudo que foge muito inclusive dentro é isso é que essas várias fobias dentro da própria comunidade da própria população são preocupantes porque é mesmo reflexo do quanto nós precisamos de organizar a sociedade de uma determinada forma mesmo quando nós próprios ou não próprios somos fora da norma por isso é que eu deixei de falar em comunidade e comecei a falar em população porque acho que uma comunidade necessita de um espírito de sororidade de união que não existe até porque deve haver tantas formas de ser gay quantos os gays que existem exato sim não é? isto é uma eu lembro-me do do Richard Zimler quando foi ao programa com o Quintanilla dizer que na altura na checklist ele gostava de futebol não gostava do Judy Garland não gostava de musicais mas como é que eu posso ser gay? que gay és tu? parece que a gente tem que ter ali e não tem quer dizer as pessoas são diferentes claro que sendo minorias sexuais aliás é um erro por LGBT versus hetero porque no LGBT há imensas pessoas hetero há pessoas trans que são hetero há pessoas assexuais que são hetero e portanto são realidades diferentes deixa-me só por causa dos rótulos as pessoas acham que as letras a sopa de letras era aí que eu ia chegar que as pessoas gozam muito com a sopa de letras é por rótulos não é por rótulos a ninguém ninguém agora acho que é de dar a visibilidade porque tu tens quando uma pessoa me diz lá está como aquela que dizia vêm para cá as palhaças dar mal nome e que se esquecem que quem sai da norma é quem levou as bastonadas é quem foi preso é quem é morto ainda hoje em dia em alguns países não é porque lá está gays que não parecem gays não lhes acontece nada trans que parecem cis não lhes acontece nada acontece há aqueles que não podem passar e esses foram à frente das marchas e temos de agradecer a essas pessoas os direitos que temos hoje obviamente e para isso é preciso visibilidade por alguma razão deixou de se chamar comunidade gay a todas as pessoas e começou a aparecer gay lésbico e depois gay lésbico simpetizante depois o L veio para a frente precisamente porque havia uma camada de invisibilidade das mulheres lésbicas tudo tem um sentido as pessoas não têm que saber as letras todas as pessoas têm que saber que se sentem de uma determinada forma e por acaso está lá uma letra que a pessoa vai ver e até diz é assim que eu me sinto não sou um bicho não sou anormal há mais pessoas como eu e estar em sociedade tem este aspecto de identificação nós temos que nos identificar há um sentido de pertença quando não o temos começamos a pôr em causa a nós próprios a própria existência não é? sim sim portanto não é para ninguém saber de cor esqueçam lá agora eu tenho uma amiga e isto foi uma coisa que aconteceu muito recentemente que sentiu à vontade para dizer está casada uma mulher heterossexual está casada com um homem cis e sentiu à vontade para dizer que era assexual uma coisa que sempre lhe tinha metido confusão e agora por causa das letras percebeu que havia outras pessoas assim não era só ela e é uma mulher heterossexual e isso trouxe-lhe alguma tranquilidade traz porque muitas vezes é engraçado como o simples simples e complexo ao mesmo tempo o facto de tu teres um nome para aquilo que para a forma como te sentes e perceber que existe é exatamente o que estavas a dizer o sentimento de identificação e pertença pode trazer tanta tranquilidade e ajudar tanto na saúde mental das pessoas que quem critica ou faz piada da sigla eu acho que não tem essa consciência e que bom que estamos aqui a dizer isto porque realmente eu acho que falta essa consciência porque é tão fácil tu estares dentro da norma e nem sequer precisares de um nome para aquilo que tu és porque é aquilo que és para toda a gente aliás esse sentimento de pertença é o que está na base depois deste status quo tão cheio de medo das coisas diferentes não é? que nós estivemos todos enfiados na mesma caixa não é? todos a tentar pertencer a essa mesma caixa e depois quando percebemos que há uma pluralidade de caixas diferentes pronto que lá está idealmente seriam as iniciais seriam as de cada indivíduo exatamente isso aqui era uma sigla mesmo accurate mas é isso eu acho que também não só para as pessoas se identificarem como também para comunicar às pessoas que estão mais dentro da norma que existem outras realidades exatamente que existem outras realidades é para isso que serve e isso é a importância também da linguagem e tu estavas a falar dos plurais masculinos e isso é interessante porque tu já viveste muito há pessoas que acham que isto é uma coisa dos miúdos de hoje em dia e que é tudo muito uma moda agora é aleatório não sei o que efetivamente não é assim e aliás também não por acaso o Opus Diversidades se chama Diversidade e não Diversidade até aí até aí foi e mudou não é? era Opus Gay era Opus Gay claro é o nome Supergí deixa-me dizer é ótimo o Surzudelo perdeu o trocadilho mas foi genial foi incrível Opus Gay com Opus Day ainda por cima com o parvalhão do Gonçalo Porto Carreiro escreveu agora a propósito do relatório da Comissão Independente quase que a desculpar a igreja das violências contra crianças é uma coisa absolutamente mas enfim o trocadilho era ótimo mas de facto era demasiado estreito e a maioria das pessoas que nós acompanhamos hoje em dia são pessoas trans e portanto daí o Diversidades não é? porque importa a questão dos pronomes eu falo muito das formações que dou porque nós aprendemos imensos eu dou aula há muitos anos e formações nesta área há menos tempo e alguém estava a criticar imenso a língua e estraga-se a língua basta abrir o Diário da República todos os dias para ver os pontapés na língua até no Diário da República não é por aí não é não mas havia uma pessoa que estava muito e que se chamava Francisco e eu de repente estava a fazer perguntas e dizia oh Chiquinho diga lá e a pessoa ficou assim a olhar para mim Chiquinho não é assim uma coisa porque não gosta não então o que é que gosta Francisco percebe agora exatamente e portanto se uma pessoa que está à minha frente me diz eu sou uma pessoa não binária e eu uso pronomes neutros será que é tão difícil para mim fazer esse esforço enorme de chegar ao pé dessa pessoa ou eu prefiro dizer não não isso estraga a gramática prefiro estar aqui a agredir-te do que estar a estragar o português portanto não querem usar não usem mas entendam que quem usa usa por respeito às outras pessoas e não é porque é uma modernice não é porque pessoas não binárias existiram e felizmente algumas ainda existem em todas as tradições milenares em todas as civilizações isto também é preciso que se diga parece que é agora uma invenção nova é isso o que não havia era maneira de falar disso não havia quem desse voz quem desse cara porque de outro dia estava a ter esta conversa com a minha mãe a minha mãe estava um bocado com a ideia tipo isto hoje em dia é este pensamento das gerações mais velhas e eu disse assim não não isto hoje em dia é se calhar muito parecido com o que era no teu tempo só que ninguém tinha voz ninguém falava sobre os assuntos e tu já viste o mundo mudar e imagino e pensaste pelos anos 80 que foram os anos muito particulares a nível desta luta muito particulares para o bem e para o mal se calhar de grande liberdade por outro lado depois também de grandes assombrações não só por conceito como também o advento da SIDA e como é que tu olhas para esses tempos versus esses tempos em que era por exemplo super aceitável chamar-se paneleira uma pessoa e estes tempos em que estamos a ir assim a minuciosamente mudar estes termos aliás eu acho que há uma grande semelhança naquilo que se passa hoje em dia com pessoas trans por exemplo com o que se passou nos anos 80 com os gays e com as lésbicas mais com os gays porque mais uma vez as mulheres têm uma invisibilidade característica que era é uma moda isto agora é moda ser gay na altura isto é uma fase como alguém escreveu uma piada que não sei quem é o autor mas alguém ou a autora que a minha fase foi ser hétero pronto mas era uma fase era uma moda hoje em dia nós ouvimos isto ai a não fazer a cabeça às criancinhas para serem trans é ideologia de género aliás as pessoas nem sequer sabem de onde é que vem as pessoas nem sequer sabem de onde é que vem a palavra ideologia de género quando o ratzinho usou pela primeira vez a propósito dos papéis que era ideologia de género é tal que nós vamos a falar um bocado é o homem não chora isso é que é claro é mulher está ao fogão isso é que é ideologia de género não é as mulheres não podiam usar saia não podiam usar calças era mal visto hoje em dia as pessoas já nem se lembram foi há menos de 100 anos atrás nós comemoramos 40 anos de despenalização da homossexualidade 40 anos na história da humanidade foi há 5 minutos exatamente e mais a despenalização deixou de ser crime mas a diferença manteve-se até 2007 até 2007 a idade de consentimento era diferente para relações sexuais heterossexuais ou homossexuais estamos a falar há 15 anos atrás eu li num artigo que tu foste casar ao Canadá é verdade porque na altura na altura ainda cá não se casava isto foi em 2003 2003 mais uma vez 2003 foi eu tenho de ir ao estrangeiro portanto assinar não deixa de ser assinar um compromisso com alguém e não poder fazê-lo no teu país em 2003 para 2003 foi ontem ontem obviamente que isto tem resquícios super visíveis gritantes ainda até hoje porque foi há pouquíssimo tempo e a lei é importante nós temos das legislações mais avançadas não está tudo feito há coisas sempre a fazer agora há falta da prática umas vezes a lei vai atrás da sociedade reflete as mudanças às vezes vai um bocadinho à frente para impor mudança e o casamento foi extremamente importante olha temos pena mas somos casados e temos os mesmos direitos que vocês apesar de algumas pessoas acharem que não que é uma questão de quarto é uma questão de cama dentro da vossa casa está tudo bem não venho a estabilizar a minha imagem de família perfeita mas querem casar para quê? e eu e tu para quem te queres casar? aliás eu achei graça no ano seguinte ao casamento vieram com as estatísticas dos divórcios entre pessoas do mesmo sexo para quê? se até os héteros se divorciam vão vocês casar para quê? é uma coisa relacionamento aos direitos de facto a legislação é muito importante mas a prática ainda está muito atrasada em muitos sítios e mais uma vez as mulheres têm camadas não só de invisibilidade e de exigência é exigida uma mulher quando envelhece coisas que não são exigidas a um homem um homem careca de cabelos brancos até com um bocado de barriga é charmoso é um charme uma mulher de cabelos brancos e mais gorda é uma deslachada é acabada já estão acabou para ela e nós temos isso com lésbicas e temos isso com pessoas trans para quem quer isto é importante não há cá transições completas cada pessoa adapta o seu corpo à sua identidade de género para ser confortável se há pessoas que querem fazer intervenções hormonais e cirúrgicas para terem a sua imagem podem fazer quem não quiser não é obrigado eu lembro da Maria João Vaz ter ido pela primeira vez ao programa de Júlia Pinheiro e um dos comentários de uma senhora foi não tenho nada contra contra pessoas trans e começa logo mal eu não tenho nada contra mas não tenho nada contra pessoas trans mas é quando as cirurgias são bem feitas agora isto isto é uma matrafona isto é um homem vestido de mulher e portanto como é que alguém tem coragem mesmo que penses para mas dizer é uma vergonha é uma vergonha alheia mas isto acontece e quem quer fazer quem quer tornar-se em termos de mulheres trans o mais parecido possível com uma mulher cis muitas vezes para não sofrer e para arranjar emprego porque as mulheres trans têm imensa dificuldade de arranjar emprego vão para call centers vão para sítios que as invisibilizam ainda mais têm que sujeitar a mais cirurgias têm que investir muito mais dinheiro porque o sistema nacional de saúde não suporta tudo porque a testosterona tem um poder brutal de modificação que a inibição da testosterona e os estrogênios não têm e portanto acontece também isso quando estamos a falar de mulheres todas as mulheres têm estes era ótimo que se conseguíssemos sintonizar-nos com estou a pensar em sintonizar mesmo naquele sentido de ires rodando o botãozinho sintonizar-te com a tua identidade e não com as expectativas da sociedade que a sociedade tem acerca do género que tu queres assumir é terrível isso e agora voltamos ao início que é por causa da bissexualidade tu tens que cumprir quase e brincava com o Zimler com a checklist e se a checklist não está toda feita não estás a pertencer e isso é que é mau as expectativas deviam ser que aquela pessoa se realizasse profissionalmente emocionalmente e para isso o que interessa é o que é que ela quer desde que essa pessoa não queira estar a matar toda a gente não é? e portanto eu não percebo porque é que as pessoas querem tanto meter o medalho desculpem na vida das outras quando as outras só querem ser felizes e portanto não há um estereótipo do que é ser mulher não há um estereótipo do que é ser homem não digam que é contra a natura porque confundem depois confundem tudo depois confundem a identidade de género com orientação sexual com sexo anatómico quase como nasceu no corpo errado são quase perigosas são coisas completamente quando vem contra a natura o Bruce Batesville publicou o Biological Exuberance em 1999 com 400 e tal espécies de mamíferos e de aves e agora hoje em dia sabe-se que comportamentos homossexuais há em praticamente todos os seres vivos portanto não venham cá contra a natura e não venham cá pensar mais uma vez que uma pessoa bissexual tem que ter sexo todas as noites com uma pessoa diferente para ser bissexual e diferentes géneros e também não pensem que se está a esconder diz que ah eu até papo para umas mulheres às vezes digo que não sou gay não é? não não é isso nós quando falamos eu costumo dar este exemplo também imaginando uma pessoa que não tem relações sexuais decidiu não ter imagina um padre uma freira que cumprem o voto de castidade exato cumpram alguns que cumprem essas pessoas não sabem qual é a sua orientação sexual aliás todas nós não soubemos qual é a nossa orientação sexual antes de termos ido para a cama com alguém só não tínhamos ido com aquela pessoa claro porque é que vocês por exemplo calculo eu que possam ter ido para a cama pela primeira vez com um homem porque se identificavam como heterossexuais e portanto a orientação sexual não vem da prática vem de uma coisa que é interna e depois a questão de isso é lá na cama isso é do quarto para dentro metem tudo que é porque é que a ministra vai dizer que era que era lésbica exatamente na mesma semana apareceu a Cristas na fotografia com o marido e com os filhos quando qualquer membro do governo vem uma bio e vai a casada claro mas qual é a diferença a diferença exatamente esse pensamento é muito enviesado e perigosíssimo muito perigos eu estou a me lembrar de pessoas com muita exposição que dizem esse tipo de coisa do género eu nunca tive necessidade de dizer eu nunca eu acho que o melhor é que isto esteja diluído na sociedade não precisamos de andar a dizer o que é que andamos a fazer e não sei o que essas pessoas estão sem se aperceber numa situação de privilégio talvez porque tenham passado a maior parte da sua vida a tentar encaixar-se nesse mundo super heteronormativo e de homens e mulheres com papéis muito definidos e não se apercebem a esse respeito a esse respeito eu acho que o Paulo Rangel prestou um péssimo papel estava-me a lembrar do Paulo Rangel por exemplo claro porque quando alguém vem dizer que está bem resolvido mas que esperou que a mãe morresse porque não queria magoar a mãe porque tem que se ter respeito então é porque há lá qualquer coisa a dizer-lhe que aquilo que ele faz não é totalmente certo que é aquilo que nós falamos de homofobia internalizada nós fomos o que é normal nós nascemos e crescemos com este padrão de que é errado de que é pecado não é com as microagressões a vermos outras pessoas a serem agredidas e portanto achamos quando não se diz a um pai a uma mãe que se tem um namorado ou se tem uma namorada com medo de magoar aquela pessoa uma coisa é nós percebermos que a reação pode não ser logo positiva ou até pode nem ser positiva agora deixar de viver a nossa vida por causa disso é que é complicado alimentar esse sistema também nós tivemos cá também a Marta que é Marta Guerreiro que é uma mulher lésbica e ela falava precisamente disto de é natural porque ela falou do seu processo de coming out quanto o coming out não tem que ser feito a todo custo porque muitas vezes não há as condições para fazê-lo sim, a gente pode suscitar reações violentas precisamente mas quando o fez a reação não foi ótima e é interessante porque ela os pais eram super pró-LGBT para a rua mas para dentro de casa é diferente e ela dizia isso que estavas aqui a dizer que é natural que a reação possa não ser confetis e glitters porque a pessoa os próprios pais ainda não fizeram o seu processo de conhecimento do que é aquilo podem ficar assustados o que é que vai acontecer contigo o que é que vai ser a tua vida e às vezes a preocupação vem de um lugar de amor exatamente cuidado outro dia a propósito do tabu fizeram uma entrevista como é que tinha sido como é que não tinha sido e eu disse bom, os meus pais eram super liberais valores completamente abertos a minha mãe era aquela pessoa com quem toda a gente vinha falar e contar as coisas e quando eu lhe apresentei o meu primeiro namorado que é o Carme Trindade o jornalista perguntou-me mas antes não tinha dito que era homossexual ou bissexual não, mas eu também tinha dito que era hétero eu apresentei a minha primeira namorada é que as pessoas esquecem que ser hétero é uma orientação sexual e quando as pessoas acharam ao pé dos pais e disseram olha mãe, pai tenho uma coisa para vos contar sou hétero é tão absurdo é absurdo é, talvez mas as pessoas têm que começar a perceber que também é absurdo ao contrário como é óbvio é absurdo e aí está um caso em que é acabado as pessoas têm que olhar e dizer olha, tenho aqui uma pessoa que conheci e tenho uma relação é absurdo é ver esta comparação de o quanto se assume que por defeito estamos hétero portanto isso não é uma comunicação a ser feita tudo o que seja fora da heterossexualidade é tipo um aviso é um pré-aviso tudo o que tem um cheirinho homossexualidade é sexual e é mau uma pessoa que eu conheço que é professor de biologia a propósito de um de um dos alunos estar a falar dos avós de uma terra qualquer ele disse sabe que engraçado estive lá este fim de semana com o meu marido o pai desse aluno fez uma denúncia ao Ministério da Educação porque o professor estava a falar de sexualidade na aula que interessante se tivesse dito fui com a minha mulher isso nem era um tema isso não era um tema nós somos pessoas que dizem vão lá para o quarto que no Facebook tem fotografias com as namoradas perfis partilhados sim sim e portanto e as pessoas não sabem o que é que estão a provocar com esta questão mais uma vez quando o Paulo Rangel dizia que Cristo não se importa com quem a gente leva para o quarto a reduzir uma relação a cama a reduzir uma relação a sexo quando as pessoas só têm isso e não têm as outras coisas eu costumo dizer que há coisas muito lamexas muito pindéricas mas são muito precisas de uma relação que é dar um beijo ao porto sol dar a mão há uma dimensão social com a relação afetiva obviamente portanto há o primeiro problema que surge as pessoas não têm ligações suficientes para aguentar o embate portanto têm memórias construídas a memória é do quarto e isso não suporta nenhuma relação quando dizem ai os gays são muito promíscuos há pessoas promíscuas há mulheres promíscuas e quando falam promíscuos não têm qualquer aspecto negativo de deslogamento nenhum porque também a promiscuidade está relacionada com o aspecto negativo é uma idiotice o facto de ter muitos parceiros ou não ter nenhum é uma escolha é uma escolha ou uma oportunidade quer dizer é o cruzamento de ambas e portanto não tem a ver com isso agora que há mais dificuldade em manter uma relação homossexual do que uma relação hétero há porque a propósito da questão do outing assim como eu não posso aconselhar um jovem ou uma jovem a contarem a assumirem-se porque a gente não sabe se a pessoa vai ter recursos para viver sozinha ou viver sozinha se for expulsa de casa por exemplo portanto tem que ser muito muitas vezes um casal homossexual não pode dar mãos dadas na rua e portanto é mais difícil é que não se beijem à minha frente é isso é que não essas paneleiragens na minha frente é que não e isto hoje em dia é que são porque cá estavas a dizer de antes de ser aceitável esse tipo de termos mas eu acho que hoje em dia eu ainda sinto isso nos meus círculos não tanto porque as pessoas já sabem que eu depois vou cair em cima nós estamos a falar da nossa bolha sempre estas coisas continuam a acontecer sim a utilização desse tipo de insulto de insulto de insulto sim coisas que que são problemáticas porque vêm de um cariz estigmatizante pá que ele não vem de um lugar bom não vem mesmo que a pessoa não o sinta ah não mas por mim está tudo bem que sejam paneleiros não mas a forma como te estás a referir é pejorativa é pejorativa e especialmente eu tenho um amigo meu que é gay e entretanto fez o caming out daqui a uns anos e há um dia que o sobrinho lhe diz a brincar um miúdo pá não são as maricas mas não tinha a ver com a sexualidade dele tinha a ver com uma situação e aquilo bateu-lhe imenso porque há um historial há uma vida que foi passada a fugir deste tipo de comentários a evitar ser quem era para não ouvir este tipo de comentários e quando vês uma criança a dizer isso ou seja as palavras que usamos são importantes pá são importantes e quando diz ah mas agora também já não se pode dizer nada e agora invento não se de facto eu puder atentar à forma como eu falo com as pessoas e isso ajudá-las a sentirem-se bem porque não se vivemos em comunidade em sociedade numa população pá interessa o que os outros sentem eu não vou só dizer o que eu quero para ter piada pá não tens piada nenhuma a dizer paneleiro achas que tens não tens são as três is não é insulto invisibilidade isolamento as pessoas e isso está muito estudado relativamente a pessoas homossexuais têm essas questões e portanto vão-se isolando porque ao contrário de outras minorias a orientação sexual e agora já não estou a falar de identidade de gente estou a falar de orientação sexual a orientação sexual tem de ser expressa tem de ser dita se eu pertencer a uma comunidade roma eu estou com essas pessoas não é portanto para quem pessoas ciganas eu vivo com pessoas a comunidade até se ajuda entre ajuda contra o exterior ou se eu for uma pessoa racializada está na cara se eu for uma pessoa homossexual além de não estar na cara eu ter de fazer o tal caminhão eu ter de fazer ouvi sempre dizer que era errado que era muito mau e não tenho família para defender pelo contrário muitas vezes até tenho a família a atacar e isso leva a isolamento por isso é que nós temos índices de depressão muito superiores na população LGBT e de ação suicida em pessoas trans que rebenta a escala e nem isso leva as pessoas a tentar ter um bocadinho de empatia não perceba nada ninguém pede à outra pessoa que vá fazer uma cirurgia vá tomar hormonas é perceba por favor é isso é isso as pessoas se sentem ameaçadas ou a dizer já não se pode ou qualquer dia vão dizer que não posso ser homem sei lá essas disparates que se dizem é a questão é só essa é a única coisa que se está a pedir é compreensão quando eu ouço aquele discurso do agora vamos fazer uma marcha do orgulho do hétero mas é assim há alguém alguém hétero que tenha sido preso por ser hétero há alguém hétero que tenha sido torturado por ser hétero expulso de casa morto assassinado lapidado porque há aqueles requintes de malvadez são mortos apedradas são lapidados são chicoteados alguém ainda bem porque se houver alguém hétero que por causa dessa orientação sexual seja discriminada eu sou o primeiro a estar numa marcha do orgulho hétero mas felizmente mete já lá um H exatamente felizmente mas está lá o H de aliados que são muito muito importantes eu acho que em toda a história da humanidade os grandes movimentos foram feitos sempre com aliados as mulheres conseguiram o direito a voto conseguiram uma série de direitos porque houve homens que foram aliados quando o suposto muitas vezes o opressor se junta dá uma força ao movimento para já deixa de ser opressor e depois dá uma força porque é uma voz importante não é falar por a voz tem de ser das pessoas que vivem e por isso é que também queremos trazer aqui quem fala das suas realidades mas não deixa de ser uma vez que nós pessoas cis e heterossexuais estamos muitas vezes num lugar de privilégio de visibilidade depois então passa o microfone a quem não costuma tê-lo claro é uma ponte exatamente exatamente pegando aqui um bocadinho estavas a falar dos teus pais terem sido muito liberais e isso tem obviamente acredito eu mesmo que depois não tenha sido igual dentro de casa mas acredito que tenha tido um impacto se quiseres partilhar connosco um bocadinho como é que foi o teu processo de autodescoberta porque não sendo uma caixa ou seja eu parece que a minha atração não é só por homens então há aqui uma maior abrangência portanto eu não me estou a encaixar bem nesta caixa como é que foi para ti esse quem sou eu porquê que eu me sinto realmente atraído se eu não estou a encaixar naquilo que me pedem para encaixar eu não sei se por deformação ou se por alguma questão inata eu nunca me sentia atraído por homens nem naquela na fase da adolescência descoberta portanto sempre me sentia atraído por mulheres namoradas o primeiro homem por quem eu me sentia atraído era o irmão da minha namorada bem complexo era o cunhado era o cunhado era o cunhado e na altura fruto da educação que eu tinha tido aquilo não foi muito problemático tanto que imediatamente falei com ela e disse olha eu acho que tenho que experimentar e foi uma comunicação aberta uma relação de comunicação aberta não foi uma descoberta e aliás a pessoa até queria que eu pudesse fazer isso no seio da relação não a três mas não terminando a relação eu achei que não achei que era um processo de descoberta minha que não fazia sentido e portanto foi um processo de descoberta e eu acho que sou um privilegiado do Caraças e é isso que eu digo o meu exemplo não é o exemplo da maioria das pessoas o Bruno pegou nisso porque eu lhe contei essa história que como as coisas foram muito abertas e eu vivia num meio apesar de ser Lisboa era um meio muito pequeno na pontinha e os meus pais eram muito conhecidos eu passei a ser o Paneleira da Pontinha mas como mais ou menos à mesma altura começaram a sair notícias sobre a minha investigação na Faculdade de Medicina eu fiz investigação sobre os sonhos dos cegos e aquilo deu imensa e eu comecei a aparecer em tudo o que era telejornais já acabou já não era Paneleira era o senhor doutor era o senhor doutor da pontinha era o senhor doutor e portanto o facto de eu ter relações com homens já não era uma coisa errada era assim uma idiosincrasia uma centricidade não é? e este lugar de privilégio tem de ser tido em conta e portanto eu não posso pegar em mim e dizer assim ah como é que tu tiveste problemas com o teu coming out eu disse coming out não porque as pessoas muito como tu dizias há pouco temos que ir da nossa bolha temos que andar na outra bolha e perceber que lá dói mais claro claro eu ia dizer qual é a coisa interessante a propósito ah porque o que estava a achar interessante também era tu ter sido privilegiada até na forma como a tua namorada compreendeu não isso é incrível é que eu estava a pensar tipo pá que grau de detalhe de percurso é verdade cheio de inteligência emocional em teu redor é verdade já temos tido aqui perguntas que as nossas ouvintes e os nossos ouvintes enviam e já temos tido aqui perguntas desse género em que eu tenho esta curiosidade tanto de mulheres como de homens que estão em relações heterossexuais e que percebem que há um interesse uma curiosidade uma vontade de ter uma experiência com pessoas de outros géneros e a dificuldade de traga isso para a relação como é que vou fazer como é que a pessoa me vai ver e realmente pá aí tiveste sorte pá ou foi uma construção certamente de uma relação boa não é? há dois aspectos há o aspecto eu vou falar primeiro deste depois vou ao outro eu costumo ter a conversa dizia-se que os pais tinham a conversa das abelhas eu costumo ter uma conversa quando começo uma relação que acho que só resulta uma relação com diálogo e para mim é muito mais importante a lealdade do que a fidelidade acho que ser leal eu sou capaz de perdoar a uma coisa mas enfim passar por cima de uma infidelidade que a pessoa me conte e portanto agora se há uma mentira e se eu descubro para mim aquilo começa a aminar de tal forma a confiança que a relação acaba e portanto tem a ver com esse diálogo e eu acho que é importante e portanto essa conversa vai no seio desse diálogo e de facto a pessoa foi extremamente compreensiva podia também não ser mas foi felizmente isso aconteceu agora muitas vezes para as pessoas bissexuais mais uma vez isso é um medo enorme porque as pessoas acham as pessoas neste caso as mulheres que estão com um homem bissexual acham que elas vai trair muito mais facilmente com outro homem do que se estivessem numa relação heterossexual mas esquece-se esquecem-se que numa relação heterossexual aquela pessoa que está com elas sente atração por outras mulheres ou pode sentir e portanto a traição pode lá estar na mesma mas há um medo acrescido aliás há pessoas a dizerem se ele me tivesse traído com uma mulher mas não foi com um homem pois é que é uma coisa ainda mais sim parece que dói mais sim 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 foi duplamente enganada ele tem de facto algo que eu não tenho mas a propósito do mail do nosso ouvinte pois nós a semana passada até falávamos disso que é a ideia de que o bissexual vai é para par todo vai ter uma amostra tão diversificada é dupla que vai estar é uma pessoa em quem não podes confiar está sempre insatisfeita não vais poder confiar porque vai andar sempre tipo como é homens e mulheres vai comer o dobro das pessoas e vai sentir sempre falta porque estou com um homem e não tenho uma mulher estou com uma mulher ou no caso das pessoas falta-me sempre aqui qualquer coisa porque interessa-me por pessoas faltam sempre pessoas é uma ideia muito errada uma vez num grupo sobre bissexualidade eu estava a falar da minha experiência e havia um homem gay que dizia que não não, não tu nunca estás satisfeito eu dizia assim ele é que sabe exatamente repara tu estás a ter o papel que criticas em pessoas hétero que dizem o que é que tu sentes se eu que sou bissexual ou pansexual te estou a dizer o que é que eu sinto e que não preciso de andar a bicar todas as noites numa coisa diferente para estar satisfeito porque é que isso não te é suficiente tu construíste na tua cabeça o que é uma pessoa bissexual e não estás daí e portanto isso vai minar e essa e essa ideia para as pessoas bissexuais é complicada não é porque parece que estão as parceiras os parceiros estão sempre a lutar contra uns moinhos quaisquer mais estão com mais contra mais é muita gente é demasiado é mais tu acho que desmistificámos aqui muita coisa isto foi uma conversa maravilhosa foi muito muito bom estamos a chegar ao fim eu gostava só de fazer uma última pergunta também aqui em jeito de fecho que é na tua perceção o que é que ainda falta fazer pela população LGBT que há mais e aqui incluindo lá está pessoas trans gays lésbicas há muita coisa por fazer mas coisas que tu aches essenciais de deixar neste momento as pessoas trans estão num sofrimento terrível porque o acesso a cuidados de saúde adequados empáticos é muito complicado e o sofrimento de esperar para quem quer começar um processo hormonal ou para quem quer fazer uma cirurgia esse tempo é brutal e nem todas as pessoas têm os recursos financeiros para elas conseguirem fazer portanto é uma coisa que tem que mudar e tem que mudar muito rapidamente porque está a levar pessoas para suicídio e depois temos que começar a pensar no i que lá aparece que não é de invisibilidade é de intersexo e de que praticamente não se fala as pessoas intersexo a prevalência de pessoas intersexo é aproximadamente igual às pessoas ruivas não é? portanto quase toda a gente conhece uma pessoa ruiva quer dizer que quase toda a gente conhece alguém intersexo e essa pessoa pode não saber quem é intersexo porque há um silêncio entre a pessoa médica e os progenitores para ocultar aquilo e hoje em dia o que está mais e por isso também haver tanto ódio nas redes nos comentários são as pessoas trans e estão e é por isso que a gente tem de as apoiar porque estão agora a conseguir direitos e temos que as ajudar nesse sofrimento mas temos que começar a dar mais visibilidade também às pessoas intersexo fica aqui esta nota de sensibilidade tanto mais que havia para conversar foi mesmo ótimo obrigada foi ótimo Helder Bertolo Opos Diversidades acompanhem a conta no Instagram queres promover mais alguma coisa Helder? para sensibilizar as pessoas para os teus projetos para coisas que queiras aqui promover nós somos uma IPSS e em Portugal ainda não há muito esta consciência de que dando dinheiro a um IPSS tem benefícios fiscais tanto para empresas como para pessoas singulares portanto se quiserem dar dinheiro há um recibo donativo que é dedutível em sede de IRS se for uma empresa pode dar dinheiro ou pode dar objetos e também é dedutível e nós precisamos disso nós temos uma uma casa de acolhimento para pessoas LGBT em situação de sem abrigo e precisamos muito de apoio para poder aumentar a capacidade de resposta pronto é isso façam o bem isso mesmo Helder muito obrigada muito obrigada mesmo obrigada também por existires todas as semanas estamos capazes para a semana a existir as duas certamente é isso mesmo por isso até para a semana beijinhos obrigada 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 obrigada